Música Imagine que nós temos aqui um número real positivo A e um número real positivo B. Se eles são positivos, então posso calcular a raiz quadrada deles, que você ainda vai ter números reais. Então, se você fizer a diferença, pode ser que dê positivo, pode ser que dê negativo. Vai dar positivo se esse for maior do que esse, vai dar negativo se esse for maior do que esse, vai dar zero se esse for igual a esse. De qualquer forma, se eu elevo ao quadrado, vai dar sempre maior ou igual que zero. Porque mesmo que dê esse negativo ao quadrado, menos com menos dá mais. Se der positivo ao quadrado, continua positivo. Se der zero ao quadrado, continua zero. Então, vai dar sempre maior ou igual que zero. Desenvolvendo isso aqui, você vai ter o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, maior ou igual que zero. Bom, o quadrado da raiz quadrada de A é só A, menos duas vezes, utilizando a propriedade das raízes, eu posso escrever raiz quadrada de AB. Mais o quadrado da raiz quadrada de B é só B, maior ou igual que zero. Então, eu vou ter A mais B, e passo nesse cara aqui para o outro lado, maior ou igual que 2 raiz de AB. Esse 2 está multiplicando, pode vir para cá dividindo. Então, eu vou ter A mais B sobre 2, maior ou igual que a raiz quadrada de AB. Ou seja, a média aritmética de AB, sendo AB números positivos, é maior ou igual que a raiz quadrada de AB, ou seja, a média geométrica de AB. Valendo ressaltar que a igualdade só acontece no caso de A ser igual a AB, porque aí eu teria igualdade aqui em todo lugar. Considere agora aqui um número real positivo A e o seu inverso. Se A é um número real positivo, o seu inverso também é um número positivo. Então, eu tenho dois números positivos aqui, e eu posso utilizar a desigualdade entre as médias com eles dois. Por exemplo, eu calculo a média aritmética, que de dois números é só somar e dividir por 2, e posso afirmar que isso é maior ou igual que a média geométrica, que é a raiz quadrada do produto desses dois números. Mas se um é o inverso do outro, o produto vai cancelar aqui, vai dar 1. Então, eu posso afirmar que A mais 1 sobre A é maior ou igual que... Esse 2 passa multiplicando 1, dá 2. Então, A mais 1 sobre A é maior ou igual que 2. Em outras palavras, um número real positivo mais o seu inverso é sempre maior ou igual que 2. Quando é que vai ser igual a 2? Como eu já expliquei, quando esses dois caras aqui são iguais. Então, quando A for igual a 1 sobre A, eu vou ter a igualdade. Eu vou ter igual a 2 aqui. Mas A sendo igual a 1 sobre A, passa esse A multiplicando, vai ter A ao quadrado igual a 1. Como eu estou supondo A positivo, então A igual a 1. Quando A for 1, eu vou ter a igualdade. Realmente, 1 mais 1 sobre 1 é 2. Então, um número real positivo mais o seu inverso é sempre maior ou igual que 2. Só vai ser igual a 2 no caso de esse número ser 1. Aí, ele e o inverso dele são ambos 1. 1 mais 1, 2. Agora, vamos comentar a resolução da 8ª questão da prova objetiva de matemática do IME 2015. O enunciado da questão te fornece essa equação e pede que você marque o item correspondente ao número de soluções da equação no intervalo de 0 até 2π. Fechado no 0, aberto no 2π. Nós começamos notando que temos aqui tangente ao quadrado mais cotangente ao quadrado. Isso é o mesmo que a soma de um número com o seu inverso, já que a cotangente é o inverso da tangente. Mais do que isso, como temos aqui ao quadrado, podemos considerar que esses números são positivos. É claro que eles não são nulos, pois se a tangente fosse nula, a cotangente não existiria e vice-versa. Então, temos uma soma de um número positivo com o seu inverso. Como nós já observamos, essa soma deve ser sempre maior ou igual que 2. Será igual a 2 se, somente se, cada uma das parcelas for igual a 1. No caso, a tangente ao quadrado ser igual a cotangente ao quadrado igual a 1. Bom, nós reparamos que só existe solução para a equação quando o valor da soma da tangente ao quadrado com a cotangente ao quadrado for igual a 2. Nós já sabemos que ele deve ser maior que ou igual a 2. Mas por que ele deve ser igual a 2? E por que esse cara aqui deve ser igual a menos 1? Pelo seguinte motivo. Aqui você tem o cosseno de 8x. E o cosseno é sempre entre menos 1 e 1. Então, se essa expressão aqui todinha já dá 2 ou mais, se ela desse maior do que 2, mesmo que aqui você tivesse o mínimo, que o mínimo do seno é menos 1, não ia dar um valor aceitável para o cosseno. Por exemplo, se aqui fosse 3, mesmo que aqui fosse menos 1, ia dar 2. Aí você ia dizer que não existe solução, porque você ia ter o cosseno igual a 2, porque ia ficar 3 menos 1, 2. Então, a única possibilidade de solução é se essa expressão aqui for 2, que é o valor mínimo que ela assume, e essa expressão aqui for menos 1, que é o valor mínimo que ela assume. Se essa expressão aqui, se o seno de 2x for maior que menos 1, morreu, não tem solução. Se essa expressão aqui for maior que 2, morreu, não tem solução. Então, só existe solução para a equação se esse cara aqui for menos 1 e esse cara aqui for 2. Aí, no caso, você vai ter 2 menos 1, 1. Você vai ter o cosseno de 8x igual a 1. Aí você pode estudar quando é que isso ocorre. Quantas soluções a equação vai ter? Bom, nós sabemos que para que essa expressão tenha valor mínimo, seja igual a 2, cada uma das parcelas aqui deve ser igual a 1. Então, a tangente ao quadrado deve ser igual a 1. Eu poderia pegar qual tangente e daria o mesmo raciocínio. Bom, a tangente ao quadrado de x será 1 se o x for, já que estamos aqui de 0 até 2π, quando x for 45, 135, 225 ou 315 graus, que você tem aqui a correspondência em radianos. Então, as únicas soluções possíveis serão se você tiver esses caras aqui. Mas, além disso acontecer, o que você precisa? Você precisa que o seno de 2x seja menos 1. Então, se o x for π sobre 4, 2x vai ser o quê? π sobre 2 vai ser 90 graus e o seno não é menos 1, o seno de 90 é 1. Então, esse aqui é eliminado. Agora, esse aqui. Se for 135 graus, 2x vai ser quanto? 270. 270 graus tem seno igual a menos 1, seria bem aqui. Então, esse cara aqui vem para cá, é aceitável. Esse aqui não é aceitável porque você teria 450 graus, né? Porque a gente vai calcular aqui o seno do dobro do ângulo, tem que dar menos 1. E 450 graus, que corresponde a quanto? Corresponde a 90, né? Seria 360 mais 90. Então, o seno daria 1, ele está eliminado, não pode ser. Esse cara aqui poderia ser, porque é 315 graus. O dobro disso dá 630, que seria 360 mais 300 menos 30. Então, mais 270. Então, cairia bem aqui e o seno seria menos 1. Então, esse cara aqui pode, por isso que ele está aparecendo aqui. Porque, ó, aqui eu coloquei o seguinte. Para que a tangente ao quadrado seja 1, ou seja, para que esse valor dessa expressão aqui seja 2, o x deve ser um desses caras aqui. Então, seria no máximo 4 opções, né? Só que algumas são eliminadas pelo fato do seno de 2x ter que ser menos 1. Eliminamos quais? Esse e esse aqui. Sobraram esses dois. Pronto. Mas, além disso, o cosseno de 8x tem que ser igual a 1, que é a soma desses dois caras aqui. Felizmente, esses dois satisfazem isso. Porque, se eu pego e multiplico esse cara aqui, por exemplo, por 8, vai cancelar o 8 com o 4, vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes 3π, dá 6π. E o cosseno de 6π é 1. É pá, né? 6π. Se fosse 7π, era ímpar, aí daria menos 1. Então, 6π seria o quê? Seria 3 voltas, né? 3 voltas, cada volta é 2π. Então, ia parar bem aqui e o cosseno ia ser 1. Beleza. Nesse cara aqui, do mesmo jeito, se eu multiplico por 8, para ver se o cosseno de 8x realmente vai dar 1. Se eu multiplico esse aqui por 8, vai ficar... Quanto? Vai ficar 14π. Então, do mesmo jeito, o cosseno será 1. E... Então, esses dois valores aqui, ó, satisfazem tudo. Tudo o quê? Quando eu troco o x por esses dois valores, essa expressão aqui, ó, fica sendo igual a 2. Essa expressão aqui fica sendo igual a menos 1. E o cosseno desse cara aqui fica sendo igual a 1, verificando a equação. Então, essas são as únicas possibilidades de solução da equação. E quantas elas são? São duas. Então, a equação tem duas soluções. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item C. Só o cuscuz com ovo, ó! Bom, meus amigos, eu peço que vocês cliquem em gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos e inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos lançamentos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!